O que é o Toninho? É. Pessoal? Ô Toninho. É? Uiu! Uiu! Estima atrás Isso, 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 boa, 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 essa é minha, essa é minha, essa é minha Isso, isso, boa, 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 boa Caio, caio, caio É Muito obrigado É Obrigado. Bom, vamos tentar entrar certo em direção ao primeiro pico. Quanto foi? Hã? Boa, essa é boa, essa parece ser boa. Olha o Luizinho, vai ser amassado. Amassado. Isto vai estar barra dentro. Se fosse, se fosse. Se fosse. Se fosse. É do Rock do Caribe. NEM, do Rock do Caribe. CLIC DO CARAGO, É do Buco, é doers. Não mais sexo. Mameza temps. Está rico a cinq sexual. espera é, espera é, espera é. É maior ou maior. Tá aqui, tá aqui. Já voltou. Já doveu? 2, 1, agora porra. Vai entrar nas pibasso. Vai entrar nas pibasso. Vai entrar nas pibasso. Vai entrar nas pibasso. Daqui, daqui, daqui. 5, 5, 5, 5, 5. 2, toma o pé do Lútero. Não, só tá 1. É isto que é 9. É, está a ver? 1. Eu também trigo bisminó. Tigo bisminó. É, já. Isto é o Tony Lurian. É, já está, 2, queira. Tinho. É, é, é. É, é. É, é, é. É a esquerda, é a esquerda. Esquerda Caralho Eu ouvi isso aí, escaralho Direita, direita. Foi para a esquerda, foi para a esquerda Grande da área, esquerda, esquerda Foi para a esquerda, esquerda Esquerda, 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 saiu, saiu, partiu tudo, partiu tudo, vamos embora, se é que eu gosto. Isso é perigoso, não é, mano? Sim! Boa! 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 Boa!